Bebi e chorei, só Deus sabe o que eu passei Muitas noites sem dormir, deu vontade de morrer Será que eu errei, quando eu me apaixonei Você virou as costas pra mim, e disse não quero mais te ver Mas agora é a hora, eu já me decidi Vou seguir minha vida e tentar te esquecer Ou vai, vai ser difícil voltar sozinho Meu coração ficou bem ferido, estou sofrendo com você Eu vou fazer decreto pra você Eu vou conseguir te esquecer Por você fiquei perdido Coração ferido Vem com a gente, vem com a gente Essa é nossa Arrocha de oferta, menino Compositor Clédison Santos É estourado Beba produções Aquele abraço legal Mas agora é a hora, eu já me decidi Vou seguir minha vida e tentar te esquecer Vai, vai, vai ser difícil voltar sozinho Meu coração ficou bem ferido Estou sofrendo com você Estou sofrendo com você Eu vou fazer decreto pra você Eu vou fazer decreto pra você Eu vou conseguir te esquecer Por você fiquei perdido Por você fiquei perdido Por você fiquei perdido Oh vai, vai ser difícil voltar sozinho Meu coração ficou bem ferido Estou sofrendo com você Vou fazer decreto pra você Eu vou conseguir te esquecer Por você fiquei perdido Por você fiquei perdido Coração ferido A mesma mensagem da semana passada Com o mesmo convite de quem não quer nada Aquele sorriso covarde Aquele sorriso covarde Perfume embaçado E aí tá feito estrago E aí não sei dizer não E vou parar no seu colchão E aí era pra ser diferente Mas meu corpo sempre pede Mas meu corpo sempre pede Mais uma vez a gente E aí Esse amor de duas horas Depois vai embora Depois vai embora Veste a roupa Inventa uma história Depois vai embora Depois vai embora Esse amor de duas horas Depois vai embora Depois vai embora Veste a roupa Inventa uma história Depois vai embora Depois vai embora Depois vai embora E aí 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 Uma vez a gente, esse amor de duas horas Depois vai embora, depois vai embora Veste a roupa, inventa uma história Depois vai embora, depois vai embora Esse amor de duas horas Depois vai embora, depois vai embora Veste a roupa, inventa uma história Depois vai embora, depois vai embora Essa é mais uma da família Moussacana O nome dele é Altaís Valadares, nosso compositor estourado Eu te falei, mas você não me ouviu Ele não presta e você sorriu Te avisei, não vai se apegar Pra esse cara cê não interessa Ele só tá querendo te usar Dá um pé na bunda desse mala Esse cara vai te enganar Te avisei, você virou a cara E agora tá aí arrependida Chorando apaixonada Chora não bebê, chora não bebê Te usou, nunca amou você Chora não bebê, chora não bebê Ele nunca mereceu você Chora não bebê, chora não bebê Te usou, nunca amou você Chora não bebê, chora não bebê Chora não bebê, deixa de consolar Te falei, mas você não me ouviu Ele não presta e você sorriu Te avisei, não vai se apegar Pra esse cara cê não interessa Ele só tá querendo te usar Dá um pé na bunda desse mala Esse cara vai te enganar Te avisei, você virou a cara Agora tá aí arrependida Chorando apaixonada Ele nunca mereceu você Chora não bebê, chora não bebê Te usou, nunca amou você Chora não bebê, chora não bebê Ele nunca mereceu você Chora não bebê, chora não bebê Chora não bebê Chora não bebê, chora não bebê Chora não bebê, chora não bebê Chora não bebê Esquece esse otário Que só te fez sofrer Segue o meu consílio Chora não bebê Vem sofrer com a gente aqui no Bado É por isso que o celular dela só vive com a tela pra baixo É por isso que eu não tenho a senha e ele só vive travado É por isso que ela ficava com suas amigas até tarde O Hugo atrás da orelha não tem veneno que mate Por que que eu fui investigar? Procurei e achei o que eu tinha medo de achar Ela entrou no condomínio fechado E eu fiquei de fora no boteco agoniado Deus me livre Esse aperto é mau de chifre Enquanto ela demora nesse condomínio Eu tô no bar matando garrafa Grito E Deus me livre Esse aperto é mau de chifre Enquanto ela demora nesse condomínio Eu tô no bar matando garrafa Grito Por que que eu fui investigar? Procurei e achei o que eu tinha medo de achar Ela entrou no condomínio fechado E eu fiquei de fora no boteco agoniado Deus me livre Esse aperto é mau de chifre Enquanto ela demora nesse condomínio Eu tô no bar matando garrafa Grito E Deus me livre Esse aperto é mau de chifre Enquanto ela demora nesse condomínio Eu tô no bar matando garrafa Grito Arrote aperta Arrote aperta Arrote aperta Rafinha que brote Brasil Essa é mais uma da família Moussacana Pra falar de amor Meu maestro Clédson Santos Arrebenta, negão! E veja só E veja só Eu aqui de novo No mesmo lugar Tentando te encontrar E veja só Eu aqui de novo Pedindo Pedindo socorro Procurando você E não consigo Te encontrar Eu quero ter de volta você aqui Sentir Sentir o teu calor Sentir o teu calor Aqui perto de mim No meio do inverno No frio da solitão Eu sinto tanto A sua falta A sua falta Não, não Não se afaste de mim Não, não Sem você tá ruim Não, não Não, não Não se afaste de mim Não, não Meu amor Por você É sem fim Essa é da família Moussacana Composição Rapinha Santos Sofre junto Sofre junto Eu quero ter de volta você aqui Sentir o teu calor Aqui perto de mim No meio do inverno Ou no frio da solidão Eu sinto tanto A sua falta A sua falta Não, não Não, não Não se afaste de mim Não, não Sem você Tá ruim Não, não Não se afaste de mim Não, não Não, não Meu amor Por você É sem fim Essa é a família Moussacana Essa é mais uma da caneta Essa vai pra você que tá ficando com alguém que terminou faz pouco tempo É a moça Tô ficando com alguém que terminou faz pouco tempo e ainda guarda sentimento Olha eu aqui também ainda tô me remoendo por causa do meu antigo relacionamento Dois enganados Dois enganados Dando uma chance pro amor Eu quero voltar no passado Ela sonha em ter de volta o que passou Na hora da cama O corpo não aceita A pele não esquenta Nem beijar a gente beija Respira e fecha os olhos E já que não esqueço Lembro de quem eu amo e só assim eu compareço Uou E quem tá comigo tá fazendo o mesmo Uou Uou E quem tá comigo tá fazendo o mesmo Uou O nome dele é Clédson Santos nas cordas Esse é meu maestro Peppa Produções Aquele abraço Dois enganados Dando uma chance pro amor Eu quero voltar no passado Ela sonha em ter de volta o que passou Uou E na hora da cama O corpo não aceita A pele não esquenta Nem beijar a gente beija Respira e fecha os olhos E já que não esqueço Lembro de quem eu amo e só assim eu compareço E na hora da cama O corpo não aceita A pele não esquenta Nem beijar a gente beija Respira e fecha os olhos E já que não esqueço Lembro de quem eu amo e só assim eu compareço Uou E quem tá comigo tá fazendo o mesmo Uou E quem tá comigo tá fazendo o mesmo Uou Uou Olha o gostosinho Compositor Veja de novo Olha o gostosinho Olha o gostosinho Olha o gostosinho As mina tão pirada no som do estouradinho Uou Essa é da família Eu sou de menino Eu sou de menino Cuidada no som do estouradinho Olha o gostosinho Olha o gostosinho Eu sou de menino 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 Fala logo na minha cara E mata de uma vez A cama também Não tem gente entre a gente E quem é, é, tá roubando o meu amor de mim E quem é, é, chama a polícia pra esse ladrãozinho de amor por favor E quem é, é, tá roubando o meu amor de mim Alguém avisa pra esse cara à toa Que eu sou tranquilo, mas garrafa boa Alô aí, F Motos, minha galera da Boa Vista, aquele abraço, hein Marendinha, pai, filho e o parceiro Lucas Cê vai me largar Eu sei, fala logo na minha cara Me mata de uma vez A cama também Não tem gente entre a gente E quem é, é, que tá roubando o meu amor de mim E quem é, é, chama a polícia pra esse ladrãozinho de amor por favor E quem é, é, que tá roubando o meu amor de mim Alguém avisa pra esse cara à toa Que eu sou tranquilo, mas garrafa boa E quem é, é, que tá roubando o meu amor de mim E quem é, chama a polícia pra esse ladrãozinho de amor por favor E quem é, é, que tá roubando o meu amor de mim E quem é, é, que tá roubando o meu amor de mim E quem é, é, que tá roubando o meu amor de mim E quem é, alguém avisa pra esse cara à toa Que eu sou tranquilo, mas garrafa boa Você acha mesmo que eu ia morrer, me jogar na ponte por causa de você? Mas eu me joguei no copo, me joguei na balada Em algumas camas, virei madrugada Esquece Eu tô igual ao amor Aquecendo quem precisa e queimando quem merece E olha eu virando copo e você virando ex E superei, e superei Eu já tô perdendo as contas de quantas rocas vejei E superei, e superei Você na carentia grave, eu no grave do DJ E superei, e superei Olha aí os meus stories pela milésima vez E superei, e superei Você acha mesmo que eu ia morrer, me jogar na ponte por causa de você? Mas eu me joguei no copo, me joguei na balada Em algumas camas, virei madrugada Esquece Eu tô igual ao amor Aquecendo quem precisa e queimando quem merece E olha eu virando copo e você virando ex E superei, e superei Eu já tô perdendo as contas de quantas rocas vejei E superei, e superei Você na carentia grave, eu no grave do DJ E superei, e superei Olha aí os meus stories pela milésima vez E superei, e superei Olha eu virando copo e você virando ex E superei, e superei Eu já tô perdendo as contas de quantas rocas vejei E superei, e superei Você na carentia grave, eu no grave do DJ E superei, e superei Olha aí os meus stories pela milésima vez E superei, e superei E superei A filha que produziu É a família, a nossa cara É papai, sai Você me deixou na loucura Sem ter como te localizar E dessa vez você foi imatura Ou mensagem é fácil terminar Esfia a cabeça, cuidado com a rua Se eu te machuquei, tenta me perdoar Tenta me perdoar Manda áudio, deixa ver se tem saudade no seu tom de voz No teu alô, dá pra saber se ainda vem sem nós Se o problema for amor, pode voltar que ainda tem Manda áudio, deixa ver se tem saudade no seu tom de voz No teu alô, dá pra saber se ainda vem sem nós Se o problema for amor, pode voltar que ainda tem Você só sai da minha vida se eu for também Você só sai da minha vida se eu for também Essa é a família, a nossa cara Não falando de sentimento Vem ao chocolatinho Você me deixou na loucura Sem ter como te localizar E dessa vez você foi imatura O mensagem é fácil terminar Ele tem a cabeça, cuidado com a rua Se eu te machuquei, tenta me perdoar Tenta me perdoar E manda áudio, deixa ver se tem saudade no seu tom de voz No teu alô, dá pra saber se ainda vem sem nós Se o problema for amor, pode voltar que ainda tem E manda áudio, deixa ver se tem saudade no seu tom de voz No teu alô, dá pra saber se ainda vem sem nós Se o problema for amor, pode voltar que ainda tem Você só sai da minha vida se eu for também Você só sai da minha vida se eu for também Se você não me quer é bem melhor falar Meu ciência me machuca e me faz chorar Só usou e jogou fora os meus sentimentos Se estiverem outra que custa dizer Sei que a verdade dói, mas tenho que entender Todo tempo que passamos foi perca de tempo É raro uma vez, é humano É raro outra vez, é engano Mas se um dia você me ligar E chorando perdi meu perdão Nem por um milhão Nem por um milhão Mesmo se você me prometer Que pra sempre vai ser meu bolsão Nem por um milhão Nem por um milhão Não há dinheiro que apague uma traição Se você não me quer é bem melhor falar O teu silêncio me machuca e me faz chorar Só usou e jogou fora os meus sentimentos Se estiverem outra que custa dizer Sei que a verdade dói, mas tenho que entender Todo tempo que passamos foi perca de tempo É raro uma vez, é humano É raro outra vez, é engano Mas se um dia você me ligar E chorando perdi meu perdão Nem por um milhão Nem por um milhão Nem por um milhão Mesmo se você me prometer Que pra sempre vai ser meu bolsão Nem por um milhão Nem por um milhão Não há dinheiro que apague uma traição Cê acha que todos são iguais? Cê acha que todos são iguais? Eu sou a sua? Esse sim É a moça a cama De novo cê vai começar Com esse papo que não dá pra confiar Se eu te conheço Eu já tô vendo Você me comparando Usando os meus amigos de exemplo Essa mancha no seu coração Não fui eu Essa lágrima que quer descer Não fui eu De todo sol Eu segurei tua mão Eu mereço só metade então Eu não sou todo mundo Se nunca teve quem cuidou vem do seu coração Sou sua exceção Sou sua exceção Eu não sou todo mundo Se acha errado Ser fiel Sou raridade então Sou sua exceção Sou sua exceção Sabe por que ninguém abriu seu coração E nem rolou em caixa Porque só eu Porque só eu que tenho a chave O telefone pra contado é o 7998353275 É a moça a cama Essa mancha no seu coração Essa mancha no seu coração Não fui eu Essa lágrima que quer descer Não fui eu De todo sol Eu segurei tua mão Eu mereço só metade então Sou sua exceção Eu não sou todo mundo Se acha errado Se acha errado Ser fiel Sou raridade então Sou sua exceção Sou sua exceção Sabe por que ninguém abriu seu coração E nem rolou em caixa Porque só eu que tenho a chave Seus olhos verdes no espelho Brilham para mim Seu corpo inteiro é um prazer Do princípio ao fim Você vem não sei de onde Eu sei vem me amar Eu não sei qual o seu nome Mas nem preciso chamar Menina veneno O mundo é pequeno demais Pra nós dois Em toda cama Que eu durmo Só da você Só da você Só da você Menina veneno Menina veneno Menina veneno Menina veneno Menina veneno Vem me entorpecer Vem me entorpecer Um amor Um amor Que vou sentir você Perto de mim Um amor Que vou rever você Em toda aprende Que eumedim Eu não sei Um amor Que não sei Se apaixonar Você, ninguém atende De repente, uma luz acende E ela não está Me diz a voz que vem do interfone Não sei se vai chegar De amanhã, mas antes telefone Ela me deixou desiludido Eu já não sei se vou ou se fico Eu vou telefonar Que o telefone toca insistente E agora ela está Preciso falar com você pessoalmente Não quero te prender Mas não posso te perder Esse é um dilema Que nem o cinema sabe resolver Falou toda a galerinha que curte o som Valor sacana Aquele abraço Eu vou telefonar Eu vou telefonar E o telefone toca insistente E agora ela está Preciso falar com você pessoalmente Não quero te prender Não quero te prender Mas não posso te perder Esse é um dilema Que nem o cinema sabe resolver Uma noite ao menos Ao menos uma noite Uma noite ao menos para a gente Uma noite ao menos Uma noite ao menos Uma noite ao menos